Cavalo que é especialista no lançamento para o especialista que parte atrás dela, Jairo Leuze. Olha o cruzamento. Para Soares, tocou. Gol! Do Criciúma! O Padre! O centroavante Soares escorando de cabeça. Esse é o Jairo Leuze, a fera Jairo Leuze. Ele parte, ele leva vantagem, ele olha para onde tem que tocar e joga na medida. Soares antecipa o sete, mete a cabeça nela, deixa lá dentro e sai para o abraço. Bota à frente o Criciúma. Daí para a Dilson, tome cruzamento na boa. Roberto Cavalo é pequeno, não acha raio. Bola na frente, olha o São Paulo. Gol! Do São Paulo! Chega a igualdade. Paria mete a perna esquerda nela. Raí toca para o peito. De perna esquerda, não deu chance para Alexandre. De novo para você curtir, torcedor tricolor do São Paulo. Palinha, que golaço, Raí. Leva, toca na coxa, palinha, ajeita no peito. Solta a bomba de esquerda. Sai para o abraço, o São Paulo bota a vantagem de novo. Tudo igual no marcador em Criciúma. Um para o São Paulo. Um para o Criciúma, só que o São Paulo traz a vantagem do 1 a 0. Torcedor do São Paulo, a essa altura, pode comemorar. São Paulo tem a cobrança, já passamos de 3 de acréscimo. Deve terminar na sequência desse lance o hábito. O Criciúma vai tentar mais uma. E o braço. Márcio Rezende de Freitas. Determina o final do jogo. Um para o São Paulo, um para o Criciúma. O São Paulo está classificado para a semifinal da Libertadores. Comemore você, torcedor tricolor do São Paulo. E eu faço destaque para a torcida do Criciúma. Inteiro o estádio, aplaudindo o time do Criciúma. Aos gritos de olê, 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 tigre, tigre. Um espetáculo bonito de reconhecimento de uma cidade. Por um clube que transformou esta cidade. O seu patrocinador, Eliane. O seu clube que colocou...